Ser FJ é ter o contato constante com esses meninos, com essa geração antenada, com essa turma que é sempre a todo vapor, que nunca deixa a gente desatualizada. O curso de farmácia hoje tem grande relevância na região. Somos referência, temos uma nota excelente no MEC e hoje os nossos regressos ocupam grande parte dos locais de trabalho. Eles estão dominando literalmente as farmácias da região, as farmácias, hospitais, laboratórios. E assim, com o aumento da expectativa de vida, como eu costumo falar, da população, o que se tem certeza é que vai usar medicamentos, seja uma vitamina, seja medicamentos para doenças crônicas. E convido vocês para conhecer um pouco a FBJ.